Brisando com o Juan Divert Atenção Cenas levemente inadequadas Para quem não é inscrito no canal Então se inscreva, velhinho Mais uma paródia do Juan Deixe o like Eu não tenho saudade de estudar Pode pá Porque pra fazer gritação Eu nem sou o cara, é certo Matemática eu não sei contar Porque aprendo uma parte e esqueço o resto Tento fazer, mas eu sou muito lerdo Ô professor, explica aí Mais bem explicadinho Responde pra mim se 2 mais 2 dá 5, é certo Não menino, 2 mais 2 é igual a 4 Como você esqueceu, se eu passei isso ontem no quadro Você sobe brincar e ir pro intervalo Sim, acabou isso aí Horei que na boa pra mim Ficar jogando em casa é o que mais quero Não acordo mais, se dá online, tem eu nem faço Jogando no squad aprendi que eu mais 3 é quadro Se na sala não aprendi, imagina no meu quadro Vou trancar forte que ela não entra aqui Ah, ela não entra, né? Vou abrir agora! O jornal disse que as aulas vai voltar Não dá, isso deve ser castigo Meu Deus, eu fiz tudo certo Round online não fiz pra jogar Gol e reprovo, pois não fui um desperto Agora eu tô encrencado de certo Agora eu tô ferradinho Me lasquei todinho Com meu boletim Melhor nota é 1,0 Bom é que vermelho é cor de quem amando Vou dar pra minha mãe dizer que eu tô apaixonado Melhor eu pensar, mas se não é que vivo eu não saio Se não vivo eu não saio Mano, tô em brincadinho Só queria uns codiguinho Logo peguei mestre, mas minha nota ficou zero O bom é que zero pra mudar fica bem fácil Coloco um lá frente e digo que fui aprovado Hum, vou ligar pra mãe do Rua Alô, da mãe do Rua? E dela mesma Acabei de falar com a sua professora Ai meu Deus Sim, acabou isso aí Marentina boa pra mim Ficar jogando em casa é o que mais quero Não acordo mais, sigo online Tenho nem faço Jogando uma squad aprendi que eu